Música Prefeitos e vereadores de Santa Catarina se reuniram com deputados para debater um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Já passou na Câmara Federal e agora vai para o Senado. A proposta trata das alterações em legislações vigentes sobre áreas próximas de preservação, aos rios e praias. O problema está na metragem de preservação. O Código Florestal vigente defende entre 30 e 500 metros, inclusive em áreas urbanas. E aí é que inviabiliza o cenário de muitos municípios brasileiros. O debate em Santa Catarina foi proposto pelo deputado Ivan Nats, que preside a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O debate das áreas urbanas consolidadas nasceu aqui no início dessa legislatura, da Assembleia Legislativa. A proposta evoluiu, se construiu uma alternativa no Congresso Nacional, através de nossos deputados federais. A proposta ganhou repercussão. A intenção é transferir a responsabilidade de definir essas áreas aos municípios. Hoje, é a União que gerencia. Para a Federação Catarinense de Municípios, o projeto de autoria do deputado federal catarinense, Peninha, e que recebeu emenda substitutiva global, também do catarinense Dacidio Matos, tem como objetivo atender demandas locais. Cada município tem a sua realidade. Como que você vai pegar uma lei única e aplicar em todo o país? Cada município tem a sua característica. Não dá para você tratar Barra Velha igual Pinhalzinho. Não dá para tratar Cunha Porã igual Pissarra. São coisas diferentes. Então, cada município tem a sua realidade. E é lógico, em cada município tem o Ministério Público lá fiscalizando, tem o Judiciário lá dentro, tem todos os órgãos que realmente cuidam muito desse setor. Dacidio Matos também foi relator da proposta inicial. O parlamentar destacou a importância dos municípios terem autonomia sobre o assunto, já que a legislação atual causa perdas financeiras. De acordo com Matos, existem projetos arquitetônicos que gerariam emprego e renda em Santa Catarina, e que foram paralisados por conta do conflito de entendimento da legislação vigente atual. A vida não acontece em Brasília, a vida acontece nos municípios. Por quê? Porque a Câmara e a Prefeitura vão construir uma lei adequada à realidade do município. Porque nos municípios nós temos três tipos de rios. Nós temos o rio natural, que pode ser 15, pode ser 20, pode ser até 30. Mas nós temos o rio que virou esgoto, pode ser 5. E nós temos o rio que já virou drenagem, está tubulado, pode ser zero o recuo. E com isso nós vamos desengessar o Brasil e vamos dar a oportunidade da regularização de milhões de casas e comércios na área urbana do nosso país. A proposta federal prevê que municípios ouçam conselhos municipais e estaduais de meio ambiente. Devem levar em consideração os aspectos hídricos e infraestrutura local para que sejam aplicáveis os projetos de desenvolvimento sustentável.